Música Joguei futebol desde os meus 9 anos de idade, saí de casa com 12 anos, e até 21 anos eu joguei como profissional. Jogando no campeonato brasileiro, no campeonato carioca, por times profissionais. Quando eu jogava, eu tinha que me encaixar num perfil. Eu era um cara que saia do interior pra jogar com pessoas desconhecidas, uma cidade grande. Em momento algum ali eu podia determinar ou dar a entender da minha sexualidade, por mais que eu já soubesse que ela existia. O futebol é um esporte hegemonicamente heterossexual, ainda. Ainda no Brasil, é assim, tanto que a gente vê esses cânticos de torcidas que são homofóbicos, esses cânticos. E assim, eles estão feitos pra, na cabeça deles, insultar o outro, chamando de veado, de bicha. Música Esse projeto que a gente tá fazendo, sem falsa modéstia, é um legado pro país. A gente tá fazendo algo assim pra daqui a 15 anos não existir mais uma diferença. O gay não tem espaço no futebol. Não adianta se falar que tem, porque não tem. Ele tem que se jogar dentro do armário. O que a gente quer é que as pessoas sejam elas. Então, esse movimento que a gente tá fazendo hoje é pra daqui a 10, 15 anos, poder ter um jogador profissional ou na seleção brasileira que seja assumidamente gay e aí possa abrir não só a porta do armário, mas abrir a porteira pra todo mundo ser feliz. Música Na realidade, Eu nunca sofri um preconceito, propriamente dito, mas também eu nunca me assumi num futebol hétero. E... Porque, no fundo, era um preconceito meu mesmo, né? De... De achar que se eu me assumisse ali, as pessoas iam... Iam ver o preconceito. O mundo gay, ele é feito de guetos, tá? Tem os ursos, os afeminados, as barbies, o... Enfim, são várias tribos dentro do mundo gay e que não se conversam. Existe muito preconceito. Então, eu falo assim, tem o que gosta da academia, da balada e do futebol. Tem o outro que odeia a academia, gosta de praia, mas também do futebol. Tem o super alternativo que também gosta de futebol. Então, o bisquete conseguiu ser um elo de ligação entre todos que gostam de futebol e criou um grupo muito heterogêneo. Então, foi legal que a gente conseguiu juntar tribos diferentes que têm o futebol como um gosto em comum e teve um intercâmbio cultural e uma quebra de preconceito muito grande. Tchau, 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 tchau Amém.